Gervásio e Protásio viram quando seus pais foram brutalmente assassinados por causa da fé em Cristo. E eles só não sofreram o mesmo destino que seus progenitores porque conseguiram fugir. Mas os dois irmãos sabiam perfeitamente que as garras do imperador Nero se estendiam cada vez mais contra os servidores de Jesus. Esses dois irmãos gêmeos, filhos de São Vidal e da bem-aventurada Valéria, faziam parte da nobreza de Milão. Pais e filhos haviam sido convertidos ao cristianismo pela influência do bispo São Caio. Em vista disso, eles mandaram construir a igreja de Milão no ano de 63. Mas depois Vidal e Valéria foram perseguidos e mortos testemunhando a fé durante o governo do imperador Nero por volta do ano 68 de nossa era. Quando os soldados invadiram a casa de Vidal, eles pretendiam prender também toda a família do santo. Mas neste dia encontraram apenas a esposa Valéria que foi violentamente assassinada pelos invasores. Os irmãos gêmeos, eles não estavam em casa, mas ficaram sabendo que suas cabeças estavam a prêmio e que o imperador não iria descansar enquanto não os capturasse. Então, Gervásio e Protásio venderam todos os bens que possuíam e distribuíram entre os pobres. Depois eles foram viver escondidos numa casa afastada, onde passaram alguns anos em orações e penitências. Conta-se também que foi nessa época que os dois irmãos conheceram um jovem pregador do evangelho chamado São Nazário. Pouco tempo depois, Nazário estaria também preso na mesma prisão que Gervásio e Protásio e seria decapitado por ordem de Nero. Mas enquanto tinham ainda certa liberdade, Gervásio e Protásio escreveram um relato da vida de muitos santos com o objetivo de edificar a fé dos irmãos. Eles escreveram, inclusive, sobre a vida e o martírio do próprio pai, São Vidal. Mas eles finalmente foram denunciados e levados para Milão, onde seriam torturados e mortos. Um fato curioso de se dizer é que, geralmente, por trás dessas denúncias contra os cristãos estavam os sacerdotes dos ídolos. Eles acabavam por influenciar a decisão do martírio de muitos fiéis a Jesus. Por exemplo, no caso de Gervásio e Protásio, aconteceu que o general Astásio estava indo combater uma tribo germânica nas fronteiras romanas, no norte da Itália, quando os sacerdotes dos ídolos pagãos disseram ao general que os deuses só seriam favoráveis àquela peleja se os irmãos Gervásio e Protásio fizessem imolações, ou seja, sacrifícios aos ídolos. Os irmãos foram, por assim dizer, convidados a sacrificar. Porém, Gervásio disse que todos os ídolos eram surdos e mudos e que somente Deus Onipotente era capaz de dar vitória a qualquer exército. O general Astásio, evidentemente, ficou bastante enfurecido, mandou açoitá-lo com chicotes com pontas de chumbo e Gervásio, não resistindo aos ferimentos, entregou seu espírito a Deus. Então o general mandou chamar Protásio e disse-lhe Miserável, pense em viver e não corra como seu irmão para uma morte violenta. Protásio, com uma coragem própria de um martírio, respondeu Quem é miserável? Eu que não tenho medo de você ou você que mostra me temer? O general retrucou e disse Eu, miserável, com medo de você? Sim, disse Protásio Tens medo de eu não sacrificar aos seus deuses? Se não tivesse medo, não estarias me obrigando a oferecer tais sacrifícios inúteis. Indignado e sem argumentos para convencer o jovem cristão, o general mandou que Protásio fosse torturado no ecúlio, que é aquele instrumento de tortura onde a vítima é amarrada e tem seus membros esticados lentamente, causando uma agonia interminável. E em meio aos mais cruéis tormentos, Protásio disse ao general Não tenho raiva de você, general, pelo contrário, tenho piedade de sua alma, pois sei que os olhos do seu coração estão cegos. Você não sabe o que faz, mas vamos lá, complete o que começou, para que a bondade do Salvador digne-se me receber como meu irmão. Bastante enfurecido, o general mandou decapitar o jovem cristão imediatamente. E os corpos dos gêmeos foram abandonados ali mesmo. Porém, aparecia um senhor de nome Felipe, que era cristão, e este Felipe, ajudado por seu filho, pegou os dois corpos e os levaram para dar um sepultamento digno. Felipe entendeu que o local mais seguro para sepultar os corpos seria na sua própria casa. Por isso, ele colocou os corpos dentro de uma arca de pedra e ao lado da cabeça deles, Felipe colocou também um papel escrito relatando o nascimento, a vida e o fim desses dois heróis da fé. A devoção a esses dois mártires foi imediata entre os cristãos, mas seus corpos ficaram escondidos durante muitos séculos, até a época de Santo Ambrósio, que é o século IV. Mais precisamente ali, no ano de 386, Ambrósio vai nos contar uma história simplesmente incrível sobre Gervásio e Protásio. E Ambrósio é um daqueles personagens fascinantes cujo prestígio e importância para o desenvolvimento da fé cristã foram fundamentais na vida da igreja. Hoje ele é canonizado e um doutor da igreja, mas antes ele era um bispo de Milão e um dos maiores influenciadores do pensamento de Santo Agostinho, por exemplo. E entre os muitos méritos de Ambrósio está a exaltação e devoção de alguns mártires que ele encontrou por toda a sua diocese. Na verdade, Ambrósio era um grande pesquisador da vida dos mártires e principalmente ele era um grande incentivador da devoção desses grandes heróis que testemunharam com a própria vida a fé em Cristo. Ali em Milão, na igreja que é dedicada aos santos Nabô e Félix Ambrósio foi orar e quando ele estava em oração em um estado que não era totalmente desperto nem inteiramente adormecido, segundo ele mesmo diz Ambrósio teve uma visão Nesta visão lhe apareceram dois jovens de uma beleza incrível Estes jovens vestiam trajes brancos compostos de uma túnica e de um manto calçavam pequenas botinas e oravam com as mãos estendidas E Ambrósio orou pedindo que se aquilo que ele estava vendo fosse uma ilusão que não aparecesse mais e caso fosse algo verdadeiro que ele tivesse outra revelação Na madrugada, os jovens apareceram a ele da mesma maneira que antes e três noites depois quando Ambrósio estava inteiramente desperto ele ficou bastante surpreso ao ver aparecer uma terceira pessoa muito semelhante ao apóstolo São Paulo tal como Ambrósio via em algumas pinturas E desta vez os jovens ficaram calados enquanto que o apóstolo Paulo dizia Aqui estão aqueles que, seguindo meus conselhos, nada desejaram das coisas terrestres No mesmo lugar em que você se encontra neste momento a doze pés de profundidade estão seus corpos em uma arca coberta de terra e perto da cabeça deles tem um livrinho que conta seu nascimento e sua morte Imediatamente Ambrósio reuniu vários bispos e muitas outras pessoas e mandou que escavassem o subsolo diante da Basílica dos Santos Nabô e Félix e ali os corpos foram milagrosamente encontrados Todos os presentes ficaram terrivelmente admirados e embora já se tivessem passado mais de trezentos anos os corpos estavam incorruptos como se estivessem sido enterrados naquela mesma hora Esse era o dia 18 de junho do ano de 386 um dia que realmente entraria para a história de toda a cristandade e naquele momento, ao tocar o túmulo conta-se que um cego recuperou a vista e muitas pessoas foram curadas pelos méritos daqueles santos corpos Philippe de Champagne, pintor francês do século XVII ele fez uma extraordinária pintura para decorar a nave e o coro da igreja de São Gervásio e São Protásio que fica em Paris Esse é um óleo sobre tela que relata justamente o episódio da descoberta dos héteros mortais dos santos Gervásio e Protásio em 386 O pintor, ele vai nos dar um impressionante realismo no momento em que os corpos dos irmãos são exumados por meio de um guincho para serem levados depois à Catedral de Milão onde ali serão enterrados Nesse evento, estiveram presentes várias pessoas as cores vivas da imagem a ênfase nas expressões e também podemos ver a tensão que anima os corpos tudo isso vai caracterizar uma especial vivacidade a essa cena O próprio Santo Agostinho que era amigo e discípulo de Santo Ambrósio e que estava em Milão naquela época ele deu testemunho desse acontecimento fazendo uma citação literal no seu famoso livro Confissões A descoberta dos corpos santos de Gervásio e Protásio assim como a sua exumação foi um acontecimento célebre que correu o mundo ocidental Houve naquele momento um derramamento de muitas graças e vários milagres Gervásio e Protásio recuperaram imediatamente a grande popularidade de seus tempos áureos e isso marcou uma grande reviravolta na história católica da veneração e culto aos santos bem como a veneração das suas relíquias Essa veneração aos santos Gervásio e Protásio ficou sendo o dia 19 de junho que é o dia em que os seus corpos foram trasladados para a igreja de Milão lembrando que essa é aquela mesma igreja que tinha sido construída pelo pai deles São Vidal No ano de 1874 os corpos dos irmãos foram transferidos para a igreja de Santo Ambrósio e ali permanecem ao lado da sepultura de Ambrósio Sobre os dois santos irmãos Ambrósio escreveu certa vez Gervásio e Protásio alçaram o voo sob o estandarte celeste empunharam as armas vitoriosas de que fala o apóstolo São Paulo desprenderam-se dos vínculos que os ligavam ao mundo venceram o inimigo infernal e seus vícios eles seguiram livres e tranquilos o Senhor Cristo ó felizes irmãos que se apegando às palavras sagradas não puderam ser maculados por nenhum contágio que glorioso foi o combate daqueles que saíram juntos do útero materno e juntos foram coroados O que o Rio Grande do Porto eu 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 eu